Então, irmãos, João capítulo 8, versículos 23 a 29, nós já lemos E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vou julgar Porém, aquele que me enviou é verdadeiro De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo O que Jesus falava? Ele ouvia do Pai, do verdadeiro e falava a verdade para as pessoas Eles, porém, não... é isso, né? Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai Disse-lhes, pois Jesus, quando levantares o Filho do homem Então sabereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas falo como o Pai me ensinou E aquele que me enviou está comigo Não me deixou só Porque eu faço sempre o que lhe agrada Irmãos, na sua cegueira Eles não conseguiram ver Que Jesus era o próprio eu sou Jesus era o verdadeiro Jesus era não só o Deus auto existente Mas Ele é o Deus criador Ele é o Deus que traz a existência As coisas que não existem Ele é a própria existência Por isso, irmãos Ele conseguiu curar o cego Se não fosse o eu sou O verdadeiro não teria como curar Então, irmãos A cegueira é o resultado da queda do homem Por duvidar e desobedecer a palavra de Deus Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal Irmãos, eu quero que vocês associem bem A cegueira está relacionada à desobediência Está relacionada à rebelião Jesus, Deus disse Para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal A serpente colocou dúvida na cabeça de Eva E ela comeu e deu ao seu marido por desobediência A cegueira entrou na humanidade Vocês entenderam? A cegueira veio pela desobediência A cegueira da humanidade veio pela transgressão Transgressão à palavra de Deus Dessa forma O homem Por desobedecer a Deus Duvidar da palavra de Deus Em Gênesis capítulo 3 E desobedecer a Deus Comendo da árvore Que Deus disse para não comer O homem se desconectou Desconectou de quem? Ele se desconectou Do único Verdadeiro O eu sou Ele acabou se desconectando Do verdadeiro Do eu sou Da própria existência E ele se conectou a quem? Quando ele se desconectou do verdadeiro Ele se conectou a quem? Ao pai da mentira Aí veio toda a cegueira A este mundo O mundo inteiro, irmão, está cego Todo mundo está cego Por causa da dúvida Que a serpente colocou Em Eva Quanto à palavra de Deus E Eva E Adão Os dois desobedeceram A Deus E pela desobediência Pela transgressão à palavra de Deus Veio a cegueira ao mundo Então capítulo 2 Segunda Coríntios Perdão Segunda Coríntios 4,4 Como diz Senhor Jesus Segunda Coríntios 4,4 Vou ler Deus Em versículo 3 Para fazer sentido Mas se o nosso evangelho Ainda está encoberto É para os que se perdem Que está encoberto Por que que está encoberto? Porque está com véu Porque Nos quais O Deus Desse século Cegou O entendimento Dos Incrédulos Os que não creem Para que lhes Não resplandeça A luz Do evangelho Da glória De Cristo O qual É a imagem De Deus Porque não Nos pregamos A nós mesmos Mas a Cristo Jesus Como Senhor E a nós mesmos Como vossos servos Por amor de Jesus Porque Deus Que disse Das trevas Resplandecerá A luz Ele mesmo Resplandeceu Em nosso coração Para a iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Na face De Cristo Essa cegueira Tem cura Graças a Deus Então em Gênesis Capítulo 3 A serpente Colocou dúvidas Na mente De Eva Perguntando É assim Que Deus Disse? Irmãos Cuidado Com pessoas Que ligam Para você Começa Perguntar Como vai Tudo bem Parece se preocupar Com você Mas a intenção É colocar dúvida Irmãos Desligue na hora Não ouça As palavras Da serpente Será Que Deus Diz? Será Mesmo Que isso É a palavra Profética? Será Que tudo Isso É isso Mesmo Funciona Mesmo Irmãos Não Ponha Não deixe Que ponha Dúvidas No tocante A palavra De Deus Porque a hora Que entrar Dúvida Irmão Acabou Né? Aí ofereceu A árvore Do conhecimento A Eva Quando Eva comeu E deu ao seu marido Adão Ambos comeram Abriram Os seus olhos E como Deus Eles Sabiam Eles conheciam O que era o bem Ou que eram o mal Irmãos Esses olhos Se abrirem Não é coisa Positiva É A mente Corrompida A mente Envenenada Você se Torna Quando você É envenenado A sua mente É corrompida Você se torna Uma pessoa Extremamente Questionadora Crítica Você começa A julgar Todo mundo E você Põe defeito Em tudo Mas você Não é feliz Você não Está alegre Todo mundo Em volta Está Desfrutando E você Não Em 1980 Houve um problema Houve uma rebelião Entre nós Já em 1980 E eu era jovem ainda E alguns jovens Foram envenenados Eu então Passei a Ou visitar Ou telefonar Para tentar Ajudar Esses jovens E Não tem Como evitar Inevitavelmente Ouvir muitas Queixas Muitas Palavras Negativas Irmãos Eu procurei ajudar Todos que eu podia Podia Irmão Depois de ajudar Eu era positivo Ajudando Mas eu ouvi Muita coisa Negativa Vocês entenderam? Aí por ouvir Muita coisa Negativa Eu percebi Que de repente Eu mudei Mudei de como? Eu comecei Sentado aqui Ouvindo a palavra Do irmão Dong Parece que meus olhos Se abriram Irmão Dong Não devia falar Essa frase Essa frase Pode dar Entender Para os nossos Opositores Isso Irmão Dong Falava da outra coisa Acho que isso aqui Não podia ser Feito dessa maneira Tinha que fazer Outra maneira Eu fiquei crítico Eu julgava Irmão Dong E eu sentado aqui Todos em minha A minha volta Desfrutando alegre E eu Crítico Eu era o único Que não desfrutava Era o único Crítico E só julgava As coisas Irmãos E o meu Sembrante Foi caindo Foi ficando Né? Perdi Perdi a alegria Irmãos Aí eu percebi Que a morte Tinha entrado em mim Aí eu pedi Para o Senhor Senhor Pelas Tuas Misericórdias Me salve Dessa situação De morte Irmãos A morte É mais difícil De se curar Do que um pecado Se você Cometer um pecado Confessar Seus pecados O Senhor Né? Ele te perdoa Mas a morte Não A morte Demora um tempo Para você Se limpar E você Precisa ter Um coração De querer Se limpar Vocês entenderam? Então irmãos Eu levei Algum tempo Para me limpar Quando graças a Deus Eu voltei A simplicidade Voltei A desfrutar Como todos Desfrutavam Voltei A ficar alegre Perdi Aquele senso De crítica Né? Aí eu orei Ao Senhor Senhor Nunca mais Me deixe Sair Dessa simplicidade Eu orei Ao Senhor Por isso irmãos Não perca Essa simplicidade Não perca A pureza Devida a Cristo Isso não tem Preço Que pague Porque o dia Que você For contaminado Você vai ver O desastre Que é Deixar A morte Te contaminar Ó Senhor Jesus Por isso irmãos Durante toda A existência Humana Satanás Usa Especialmente O lado Do bem Da sua alma Para enganar O homem A sua bondade O seu amor Natural Os seus esforços Naturais Para agradar A Deus Para fazer As coisas Para Deus Para servir A Deus Na religião Irmãos Essa é a fonte Da cegueira Do homem Satanás Não vai pegar Você pelo mal Ninguém gosta De Ninguém gosta Da mentira Ninguém gosta Do mal Não é verdade Ninguém gosta De Satanás Mas ele Atrai você Pelo lado Bom da alma A bondade Natural O esforço Natural O amor Natural De fazer as coisas E quando você Morde essa isca O efeito Do mal Vai até você A morte Chega até você Por isso Não caia Nessa conversa No conceito humano Governado Pela árvore Do conhecimento Tem que ter Uma razão Lógica Para aquele homem Ter nascido Cego Mas Jesus Conduziu-os Para ele mesmo Como a árvore Da vida Na árvore Da vida Irmão Não tem certo Errado Se você Seguir o caminho De Deus Irmãos Não tem certo Errado Saber disso O que é certo É seguir o Espírito Vamos seguir o Espírito Irmãos Jesus 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 não veio A terra Para dar meramente Ensinamento moral Com regras Humanas De comportamento Ele Quer se apresentar A nós Irmãos Como a árvore Da vida Ele Ele aproveitou Ele aproveitou Todo o tempo Para fazer as obras Daquele que o enviou Trazer a luz Para os que estão Na cegueira Esse era o trabalho dele Muita gente Que cercava ele Estava 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 na cegueira Hoje Irmãos Deus também tem Pressa Para fazer As suas obras Assim irmãos Para Deus Executar Sua obra Ele precisa Também Das palavras Que saem da boca Do seu enviado Assim como Jesus Era o enviado De Deus As suas palavras Curariam a cegueira As suas palavras Faria a obra De Deus Daria Para aqueles Que creem A vida eterna Jesus veio Com essa função Mas a cegueira Não permitiu Que muitos Recebessem Essa ajuda Por isso irmãos Nós precisamos Dar valor Para a palavra